Ihá! Aranha móvel, agora tá tunado, meu irmão! Eita! Uou! Ai, meu Deus! O que que eu fiz? O que que eu fiz? Desculpa, senhor! Desculpa, senhor! Hã? Meu Deus! É o Homem-Aranha? Deixa eu passar o dedo pra ver se é verdade! É de verdade! É o velho do Round 6! É você, velho! Isso, Homem-Aranha! Olha a cara daquela mulher ali, ó! Que isso, mulher? Por que que você está olhando com essa cara pra gente? Meu Deus! Não! Ele roubou meu carro, meu carro! Mostra, vai ter uma perseguição atrás do velho! Sai daí, minha tia! Sai daí, minha tia! Sai do carro, minha tia! Sai do carro, minha tia! Sai do carro, minha tia! Que isso? Trouxa! Trouxa! Não, 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 não! Vai ter que roubar esse! Vai, vai, vai! Galera, parece que o velho roubou o Aranha móvel e agora o Aranha móvel, o Homem-Aranha tá atrás dele pra tentar pegar ele de novo! Vai descendo o seu like e no vídeo de hoje parece que o Homem-Aranha vai jogar lequina pros tubarões! Então, se você sabe como... Se você quer saber como que essa história vai se desenrolar, vai deixando o like e assiste até o fim do vídeo! Ai, volta aqui, velho! E devolve meu carro! Ei! 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 Onde é a mão? Pronto! Encurralado, encurralado! Pronto! Perdeu, Playboy! Vamos pro alto, velho! Ai, meu Deus! Ai, o Aranha móvel! Não! Não! Eu vou mijar aqui, ó! Que gostoso! Velho maluco, para de mijar no meu carro! Tchau! Eu vou te prender, velho! Galera, esse velho era um pouco estranho, né? Mas, meu telefone parece que tá tocando... Ah... Prleleling! 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 Blup! 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 Alô? Alô? Oi, meu amor Ai, como assim você atende? Falando amor pra qualquer uma Você nem sabe quem eu sou Ah, você falou, eu entendi que era a sua voz E é você, Harley, tudo bem, meu docinho? Ai, tá bom, você me entende É lógico, Harleyquina Eu tava com tanta saudade de você, onde é que você tá? Ai, eu tô no lugar e eu queria que você Viesse me buscar com a aranha móvel Com a aranha móvel? Isso, se você não vir com ele Nem adianta ver Ah, droga, tá, tá, beleza, eu chamo o mecânico aqui Porque teve um problema com a aranha móvel Mas fica tranquilo aí, meu amorzinho Eu já tô indo pra aí, beleza? Beijo Tá, legal, vou ter que ligar agora pro mecânico Rogérião Ai, vou ligar pra ele aqui Deixa eu ver, tá chamando Alô, Rogérião? Ai, que delícia, cara Ô, alô? Ô, Gerão, o que você tava fazendo aí, cara? Nada, eu tava trocando a repimboca aqui com o... Com o Cleitinho Ah, tá Chega aqui, cara Eu tô aqui na avenida da Bradley com a Quenny e com a Cerny 55 com o número da rua Vem cá Precisa sua ajuda agora pra consertar o aranha móvel Pode deixar Valeu, lindo Legal Nossa, galera Vai dar um rolê do caramba Mas o Homem-Aranha já chamou o mecânico pra consertar o carro dele Daí ele vai depois encontrar com a Arlequina A minha curiosidade é pra descobrir Como que nesse vídeo A gente vai chegar ao ponto do Homem-Aranha jogar Arlequina pros tubarões Isso eu tô muito curioso pra descobrir como que isso vai se desenrolar Então vamos acompanhar essa história aí até o final pra ver o que vai acontecer, né? Ai, que vontade de tomar banho nesse mar Mas, meu Deus, tá cheio de tubarão Vou ter que arrumar, sabe? Um namorado assim que ele brinque com tubarões Deixa eu dar uma analisada Pra ver se eles são perigosos Nossa, que barbatana grande Esse tubarão vai querer me engolir Credo Ai, meu Deus do céu O Homem-Aranha não vem O Aranha Mável estragou aquela percaria espeluta Eu acho que eu vou ter que arrumar outro namorado É, eu acho que é isso Tipo um que consiga me levar no meio dos tubarões Um, dois, três Irmão Aqui no PIR todo mundo é irmão Ei, moça, aí embaixo, aí embaixo Embaixo? Onde? Tô aqui em cima, aqui, ó Ai, tá me chamando, eu adoro homens Ei, vem aqui, vem aqui Ai, bebê, você tem o colão Diamond in your neck? É a minha, é a minha chain, linda Gostou? Adorei o drip, meu amor Então, você é uma gatinha, eu te achei muito linda Eu queria namorar você O quê? Pra namorar comigo tem que saber mexer com tubarão Porque essa é a minha vontade agora Mexer com tubarões? Ah, 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 eu odeio tubarões Ixi, nós vamos dar certo Porque eu adoro medo Ah, 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 ah Então vem cá, vem, linda Ah, o quê? Ah, ah, ah Eu sou, eu não gosto disso Eu gosto de homens Toma, então, eu sou do saco Ah, ah Pronto, aí eu vou ter que achar um homem Homens Ai, droga, droga Ai, cadê o mecânico? Ai, cadê o mecânico? Galera, como é que o meu aranha tá? Ai, mecânico, cadê você? Droga, o cara não chega, mano O aneurói é um mato O aneurói é um mato O aneurói é um mato Motorista de ônibus? Opa Ai Motorista de ônibus Aqui é o mecânico Ah, cabe tirar Fala mecânico Isso até de TRP Ó, aqui o meu aranha móvel, ele quebrou, cara Preciso que você conserte ele pra mim Eu tenho cara de mecânico? Ah, tenho sim Ah Eu que te liguei Eu só esqueci teu nome mesmo, mano Jorgeão, não é? Leitão, uma coisa assim Beleza Não, o Cleitinho é o meu contatinho Ah, é o quê? Beleza. Ô, Jorjão, você pode consertar aí meu carro, cara? Com certeza. Eu tenho umas habilidades especiais. Pena que o meu bem não tá funcionando. É, deixa eu ver aqui. Ih, agora, ao invés de dar pau no meu, deu pau no seu, né, cara? Ih, tá me vendo ou não? Caramba, ele foi pra Nárnia. Beleza, acho que ele deve estar consertando meu carro. E meu carro vai aparecer daqui a pouco. Ele não vai aparecer esse menu aí, porque o João vai botar um zoom. Opa! Olha só o meu carro, rapaz. Ele consertou meu carro. Pô, eu vou vazar daqui pra ele não ver. E daí eu não vou precisar pagar. Ai, ai, não faça isso em casa. É só um jogo. Agora eu vou indo e vou encontrar a Arlequina. Ih, chegando no pia. Dirigindo meu carro. Uou, esse carro é muito incrível, cara. Pô. Ah, perfeito. Adoro. Calma aí, minha tia. Cuidado. Sai da minha frente. Que hora é? Mas vou estar no pique agora. O mecânico consertou. Tá veloz. Ih, cheguei. Não. Calma. Eu não poderia perder. Eu tenho que mostrar ele pra minha amiguinha. Oxi. Aqui, ó. Beleza. Cheguei. Easy. Tá, agora... Onde será que tá a Arlequina? Ai. Arlequina? Amor, homem-aranha. Cadê o aranha-móvel? O que você quer ver ele? Ele tá aqui em cima. Vem cá, vem cá. Ah, deixa eu ver. Ainda bem que o que eu vejo você não vê. Olha. Ah, pera aí. Essa tampa tá errada. Deixa eu ver. Não, não vai chutar a Arlequina, não, maluca. Ai, não me bate, não. Porque ele tá aberto. Pra mim, ele tá aberto. Tá tirando foto? Vai tirar foto da tua irmã, otária. Tira foto do meu macho, não. Que isso? Olha a Arlequina. Galera, a Arlequina é muito agressiva, mano. Mas o que será que ela vai fazer com a Aranha-Móvel? Não agressiva, tá, mãe? Olha a Arlequina. É o Arlequina. O que você queria fazer comigo? Me mostrar os tubarões? Alguma coisa assim? Eu queria. Eu queria, amor. Mas eu falei pra você, vim com a Aranha-Móvel intacta. E ele veio uma pancaria pra eu despedir essa bosta aí, ó. Lixo de carro. Ai, meu Deus. Eu vou lá ver o tubarão sozinha. Você vai ver o tubarão sozinha? Agora que você quebrou a Aranha-Móvel. Eu vou te mostrar o tubarão. Ai, cadê o tubarão? Olha o tubarão, ó. Ai. Toma. Ai, meu Deus. Agora você vai ser devorada, Pré. Eles vão me engolir. Ai, pira aí a sua mãe, tubarão. A Arlequina foi devorada pelos tubarões porque ela quebrou o meu carro. E meu carro é mais importante do que tudo. Droga, vou ter que ligar pro mecânico de novo. Galera, olha que doideira. O Homem-Aranha simplesmente pirou e jogou a Arlequina no mar porque a Arlequina também pirou. Ou seja, todo mundo é maluco e todo mundo tá fazendo um monte de loucuras. Se você deu uma risada, vai deixando seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo pros seus amigos. E até mais aventuras loucas igual a essa. Agora parece que a Arlequina foi realmente devorada. Valeu!